Boa noite, Fortaleza! A partir de agora vamos entrar nos seus corações Atenção, cartão, ao vivo! Ainda tá em tempo de voltar Para um pouco e tente me aceitar Eu, o cara que te ama, sou eu Entre ele e eu, quem mais se deu carinho Entre ele e eu, quem mais se deu amor Quero saber quem te tocou com mais perdura E na loucura da paixão Diga-se que foi melhor que eu Quanto tempo faz que te perdi Agora é você que está com outro alguém A barra é pesada sem você O meu coração está vazio Você está cansada de chorar Esse cara não sabe te amar Esse cara só te faz sofrer Ainda tá em tempo de voltar Para um pouco e tente me aceitar Porque o cara que te ama, sou eu Entre ele e eu, quem mais se deu carinho Entre ele e eu, quem mais se deu amor Quero saber quem te tocou com mais perdura E na loucura da paixão Diga-se que foi melhor que eu Quero mandar um grande beijo Esse cara só te faz sofrer Atração fatal Não vivo Você está cansada de chorar Esse cara não sabe te amar Esse cara só te faz sofrer Ainda tá em tempo de voltar Para um pouco e tente me aceitar Porque o cara que te ama, sou eu Entre ele e eu, quem mais se deu carinho Entre ele e eu, quem mais se deu amor Quero saber quem te tocou com mais perdura E na loucura da paixão Diga-se que foi melhor que eu Entre ele e eu, quem mais se deu carinho Entre ele e eu, quem mais se deu amor Quero saber quem te tocou com mais perdura Quero saber quem te tocou com mais perdura E na loucura da paixão Diga-se que ele foi melhor que eu Isso agora é pra galera sacudir Atração fatal Por causa de você Eu, por tantas noites vi dormir a lua Chorei as mágoas de saudade sua Passei cada bocado Sabe Deus Por causa de você Jovei todos meus sonhos na calçada Te amei de corpo e alma, não deu nada Tudo por causa desse amor bandido Desci na correnteza Mas sobrevivi Apanhei da paixão e hoje aprendi A dar valor a quem me ama por inteiro Por causa de você Quero saber quem te tocou com mais perdura Escapei a tempo Encontrei a cura Esse novo amor Me regatou pra vida Então não vê que não tem Sai pra lá Sai de mim Estou imune a você Sai pra lá Deixa assim Está escrito na vida Aqui se faz Aqui se paga Então não vê que não tem Sai pra lá Sai de mim Estou imune a você Sai pra lá Deixa assim Está escrito na vida Aqui se faz Aqui se paga Agora é tarde pra me amar Meu coração está em outra Esse é o Trachinha Legal Atração Jaté É um vivo Por causa de você Por tantas noites Vi dormir a lua Jurei as notas De saudade sua Passei cada burrado Sabe Deus Por causa de você Joguei todos meus sonhos Na calçada Jamei de copilhão Não deu em nada Tudo por causa Desse amor bandido Desci na corrente Jamais sobrevivi Apanhei da paixão E hoje abriu-te Acavalor a quem Me ama por inteiro Por causa de você Quase fui a loucura Esgatei a tempo Encontrei a cura Esse novo amor Me esgatou pra vida Então não vem que não tem Sai pra lá Sai de mim Estou imune a você Sai pra lá Deixa assim Está escrito na vida E se faz a que se paga Então não vem que não tem Sai pra lá Sai de mim Estou imune a você Sai pra lá Deixa assim Está escrito na vida E se faz a que se paga Agora é tarde pra me amar O coração está em voltar Atração fatal Ao vivo Estamos todos Não estamos numa boa Quem de nós Está sofrendo a prova Se eu te ver Quero falar de tudo O que passei E contar A solidão das noites Que chorei Deslize e acabou Nossa paixão Aí quem sofre é o coração Sem destino Sem se amar Sem se amar Nessa estrada Um de nós Vai encontrar Um novo rumo Um novo amor Talvez acabe Nossa dor O amor Não tem graça Sem você Teu sabor Em outras bocas Vou viver Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você O amor Não tem graça Sem você Teu sabor Em outras bocas Vou viver Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você O Zax Wilson Esse é a atração fatal Ao vivo pra você Estamos sós Não estamos numa boa Quem de nós Está sofrendo à toa Se eu te ver Se eu te ver Quero falar de tudo O que passei E contar A solidão das noites Que chorei Um deslize Acabou Nossa paixão Ai quem sofre é o coração Sem destino Sem se amar Nessa estrada Onde nós Vai encontrar Um novo rumo Um novo amor Talvez acabe Nossa dor O amor Não tem graça Sem você Teu sabor Em outras bocas Vou viver Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você O amor Não tem graça Sem você Teu sabor Em outras bocas Vou viver Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você Eu não durmo Sem te ver Mas eu vivo Sem você Pra não perder Perder Essa eu queria oferecer Pra todas as mulheres Apaixonadas Atração fatal Ao vivo Eu acordei de cara a cara Com a solidão Você partiu e me deixou Preso na lembrança A vida sem você Não presta Sem rumo Sem graça Sem festa É tempestade De saudade Mas de ilusão Me traz de volta O gosto Da vida Preciso viver Só no teu corpo Eu encontro A fonte Do amor Do prazer A vida Sem você Não presta Sem rumo Sem graça Sem festa É tempestade De saudade Mas de ilusão Estou perdido Estou perdido Nessa estrada Em meio A contramão Completamente Capotado Fiquei desgovernado Sem freio Sem direção Me traz de volta O gosto Da vida Preciso viver Só no teu corpo Eu encontro A fonte Do amor Do prazer A vida Sem você Não presta Sem rumo Sem graça Sem festa É tempestade De saudade Mas de ilusão Vem com a gente Atração Vagando Avivou Me traz de volta O gosto Da vida Preciso viver Só no teu corpo Eu encontro Uma fonte Do amor Do prazer A vida Sem você Não presta Sem rumo Sem graça Sem festa É tempestade De saudade Mas de ilusão Estou perdido Nessa estrada Em meio A contramão Completamente Capotado Fiquei desgovernado Sem freio Sem direção Me traz de volta O gosto Da vida Preciso viver Só no teu corpo Eu encontro A fonte Do amor Do prazer A vida Sem você Não presta Sem rumo Sem graça Sem festa Sem festa É tempestade De saudade Mas de ilusão A vida Sem você Não presta Sem rumo Sem graça Sem festa É tempestade De saudade Mas de ilusão Esse eu quero oferecer Para as pessoas Que estão à beira De perder o seu grande amor Atração Fatal Ao vivo Só quero esquecer Pular a página Arquem um bom tempo Secar minhas lágrimas Se você me deixar Não sei o que vou fazer O que vou fazer Sem os teus carinhos Sem os teus abraços Eu posso enlouquecer Acreditei De mais nesse amor E descobri Que tenho O teu amor Adeus Vai, vai Adeus Só o pai Adeus Vai, vai Você me machucou Você nunca me amou Você não tem valor É o fim Meu amor É o fim Meu amor É o fim Não vá Não vá Não vá Amor Não vá Não vá Não vá Meu grande amor Por favor, meu bem Não solte a minha mão Me dá o teu perdão Eu vou gritar Eu vou gritar Por Deus Não vá Vamos começar Do zero Hoje eu sei te amar Acreditei De mais nesse amor E descobri E descobri Você não tem amor Você não tem valor É o fim Meu amor É o fim Meu amor É o fim Amor Me dá o teu perdão Eu vou gritar Por Deus Não vá Vamos começar Do zero Hoje eu sei te amar Adeus Bye, bye Adeus Só o pai Adeus Bye, bye Adeus Só o pai Adeus Bye, bye Obrigado E essa É pra quem tá Muito apaixonado É o traçador Fator Quando entrou na minha vida Recebido Do lugar Como se eu não tenha medo E deixou o tempo passar A força do desejo A primeira paixão É como despertar de um vulcão Não é sonho Nem miragem O que eu sinto É de verdade A lua abraçou o sol E já posso prever Sua implícita Tão De mim não vou te perder Meu forte Como é legal pra você Nosso amor é puro Em todas as estações Nossa estrela no céu Vai brilhar E o mundo inteiro vai ver Um clarão Um raio De lua Vai cruzar os oceanos Por milhões e mais Milhões de anos Cruz É ouvido Atração fatal Fechando com o seu coração A força do desejo Da primeira paixão É como despertar de um vulcão Não é sonho Nem miragem O que eu sinto É de verdade A lua abraçou o sol E já posso prever Um eclipse Total Te amo E não vou te perder Meu forte Estão Como é legal pra você Nosso amor é puro Em todas as estações Nossa estrela no céu Vai brilhar E o mundo inteiro vai ver Um varão Um raio De lua Vai cruzar os oceanos Por milhões e mais Milhões de anos Cruz Nossa estrela no céu Vai brilhar E o mundo inteiro Vai ver Um varão Um raio De lua Vai cruzar os oceanos Por milhões e mais Milhões de anos Cruz Pra que lembrar O que passou Pra que fugir Pra um novo amor Se tudo está Se tudo está No meu coração Melhor viver Nossa paixão A quem fingir E me esqueceu Se o meu corpo O teu corpo Adormeceu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Toma cuidado Pra não sofrer E me deixar sozinho Nós precisamos Tanto de carinho Pra sobreviver De amor Cria juízo A solidão perfura Como espinho Se a gente Une igual a pão e pinho Melhor a gente E se entender Não deixe o amor Morrer Não deixe o amor Morrer Pra que fingir Que me esqueceu Se o meu corpo O teu corpo Adormeceu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Toma cuidado Pra não sofrer E me deixar sozinho Nós precisamos Tanto de carinho Pra sobreviver De amor Cria juízo A solidão A solidão perfura A solidão perfura Como espinho Se a gente Une igual a pão e pinho Melhor a gente E se entender Toma cuidado Pra não sofrer E me deixar sozinho Nós precisamos Nós precisamos Nós precisamos Tanto de carinho Pra sobreviver De amor Não deixe o amor Morrer Essa música É uma homenagem Aos próximos partidos Atração fatal Ao vivo Não vai Não vai Não vai Não vai Não vá Não dá Não dá Não dá Pra viver Pra viver sem teu amor Não faz assim Com o nosso amor Eu não vivo sem você Diz pra mim Que vai ficar Você sabe que eu sou louco por você Não dá mais Seu tempo acabou Tanto que eu passei E me entreguei E você só vacilou Brincou com o meu amor Não vem com seu calor Tchau, bye, bye Não vá, não vá Please don't go Não dá, não dá Pra viver sem teu amor Não dá, não vá Please don't go Não dá, não dá Pra viver sem teu amor Diz pra mim Então fica Você sabe que eu sou louco por você Não dá mais Seu tempo acabou Tanto que eu passei E me entreguei E você só vacilou Brincou com o meu amor Então vem com seu calor Tchau, bye, bye Não vá, não vá Não vá, não vá Please don't go Não dá, não dá Pra viver sem teu amor Não vá, não vá Please don't go Não dá, não dá Não dá, não dá Não vá, não vá Não vá, não vá Please don't go Não dá, não dá Pra viver sem teu amor Não vá, não vá Please don't go Não dá, não dá Não dá Chega de te ter em pensamento Jamais Chega me mordendo Eu quero mais Um louco Você me faz Meu vício Assim não vale Baby, tudo que era meu Agora não vou mais curtir Quero você pra mim Escute essa canção É meu refúgio Ai, não irás Mas me dê Na solidão Amar, amar Te lacerar Amor, baby Amar, amar Te amar Me abraça e me beijer Me abraça e me beijer Hoje eu quero te amar Meu amor Solidão também me machucou Vem, amor Vem, amor Vem, amor Mais, amor Vem, amor Vem pra mim E na multidão eu tento te encontrar Eu sou como um rio que corre pro mar Sei que nada existe sem te amar O que será de mim? Vou te procurar Vou te procurar Penso onde foi que eu errei Veja só o mal Que ele fez Por te amar Por te amar Demais Eu errei Sou nem perdido Amar, amar Amar Te lacerar Amor, baby Amor, baby Amar, amar Te amar Me abraça e me beijer Me abraça e me beijer Hoje eu quero te amar Meu amor Solidão também me machucou Vem, amor Mais, amor Vem pra mim Também quero te amar Meu amor Se quiser Só me chama Que eu vou Vem amor, faz amor, vem pra mim Amar, amar, te lacerar, amor, baby Amar, amar, te amar, me abraça e me beija Hoje eu quero te amar, meu amor Solidão também me machucou Vem amor, faz amor, vem pra mim Tão longe de você No espelho o beijo recadir Tamanha solidão e bem do coração Não dá mais pra fingir Mas vou vivendo assim com você dentro de mim No sabor da paixão Cicatrizado ficou Esse amor ficou grudado no meu peito No meu peito, no meu peito No meu peito, no meu peito No meu peito, no meu peito, no meu peito No meu peito, no meu peito Já tentei me libertar, mas não tem jeito Cicatrizado ficou Cicatrizado ficou No meu peito, no meu peito, no meu peito Estou Já tentei me libertar, mas não tem jeito No meu peito, no meu peito, no meu peito Só tive em mim, o gosto da paz Rapaz, minha vida foi demais Viagem louca, destino ao prazer Sempre assim bem querer Eu pude me divertir Em casas banais por inteiro Mas quando eu te conheci Encontrei o amor verdadeiro O grande amor só passa a ter calor Quando enfim nos dois atrai Grande respeito e compreensão Quando o ciúme não vive mais Só perigo de amor, de coração Naveguei dentro de emoções Eu e a lua se entregar ao mar Do que mistérios no amanhecer Entre os anjos e você Já vi tudo acontecer Milagres tornados reais Mas nunca eu vi nada assim Os teus olhos olham pra mim O grande amor só passa a ter calor Quando enfim nos dois atrai O grande respeito e compreensão Quando enfim nos dois atrai Quando se ouve Não vive demais O bebe de amor, de coração Uh, uh, uh